Olá, então bem-vindos ao nosso escritório, a gente também mudou pra cá faz um mês, então agora tem espaço, então a ideia é compartilhar pro guru ou alguma outra iniciativa que quiser, a gente, seja à noite, seja na salinha ali, ou algum evento durante o dia, não é uma sala de eventos, mas a gente vai apertando as coisas até que cabe. Então vamos lá, vamos lá, falar um pouquinho da gente, a gente tem três valores bases, somos uma empresa de desenvolvimento de software, que desenvolve software sob demanda, a gente costuma falar que o que norteia a gente é essas três palavrinhas aí, um aprendizado que a gente sabe que na nossa área todo dia tem coisa nova, então é clichê, não adiantem falar, mas é importante, todo mundo tem que estar aprendendo diariamente. Camaradagem, porque se você pegar muita empresa, você vai lá, o cara fala ética, responsabilidade social, tem várias palavras que também são clichês, todo mundo pensa, só que a gente acha que ser camarada é um pouco além disso, é o princípio da camaradagem, eu não vou fazer com ninguém, seja cliente, funcionário, ou o que for, parceiro, do que eu não quisesse que fizesse comigo, né? Então esse é um negócio que norteia a gente em todos esses sentidos. Várias vezes a gente, em projetos mesmo, tomou decisões que talvez pra empresa não fosse legal, mas pra ficar fértil dos dois lados, pra não ficar aquele... o cara não sabia o que ele queria, mas a gente também não alertou, então a gente tem uma parcela de culpa, apesar de um contrato estar a hora certa, a gente poderia dizer, não, escuta, vamos ser férbios, vamos ser camarada, porque esse cara amanhã depois pode ter outros projetos, pode ter outras coisas, e acho que vale mais do que a regra by the book, né? E o último que a gente fala do cara ali, que é tentar sempre perseguir algo diferente no que a gente faz, nem sempre vai ser o do caralho no visual, nem sempre vai ser o do caralho, mas dentro do custo-benefício, da situação do cliente, do projeto, a gente persegue escutar o do caralho do cliente, ele vai falar, pô, atingiu a minha expectativa, ou excedeu a minha expectativa, então é um negócio que a gente tenta fazer, tanto com os clientes, com os funcionários, como os funcionários, tenta fazer, tentou fazer o escritório do caralho, e tenta perseguir isso, né? Então, a gente foi um pouco, desde 2010, a gente começou fazendo a ferramenta de monitoramento de mídias sociais, fomos seis meses, não achou a frente do negócio de como vender, falou, ah, vamos precisar, agora precisamos fazer algum dinheiro, vamos ver o que a gente faz, ah, quem precisa de software aí, começou a fazer, então começou como um plano temporário, para, teoricamente, custear a ferramenta, e depois virou a ferramenta, a gente viu que não ia seguir, e aí a gente acabou, mudou o foco da empresa. É, isso sem uma decisão muito clara, né? A gente começou, eu desenvolvi, vou pegar projeto meio, quase como freela, para fazer caixa para startup, produto, escalada, vender milhões, né? Todo mundo tem sonho, todo mundo, já pensou assim, só que aí passou três meses um projeto legal, veio outro na sequência, passou seis meses, a gente falou, puta, já teve contratado duas pessoas, já não é mais só os sócios, os projetos estão legais, os clientes estão contentes, e tem mais um monte de projetos na fila. E a ferramenta, por outro lado, estava lá no ar parado, e ninguém usando, nem o cliente reclamando, ninguém pedindo, mas acabou, desliga, e baixa a cabeça do que a gente sabe fazer, porque todo mundo era técnico, né? A gente estava se aventurando em mídias sociais, mas ninguém era da área. Eu, Antônio e o Fabrício. Então, a gente já falou isso, né? Mas hoje somos em 30 pessoas, focadas nesse resolver o problema do cliente, temos nossas tecnologias preferidas, mas a gente considera muito o ambiente em que a gente vai desenvolver para o cliente o que ele tem, qual é o cenário, qual é a arquitetura dele, que ele usa, a equipe que ele tem para fazer essa escolha. O nosso principal pensamento, né? É tentar resolver o problema, independente da tecnologia. É claro que a gente gosta pra caralho de Rails, de Google Rails, e a maioria dos projetos saem em Rails, gosta pra caramba de Node, tem muita coisa de JavaScript, Node, Single Page Application, mas tem vários projetos legais pra caralho com desafios fodidos e foram feitos em .NET, porque para o cenário do cliente, .NET é o que se adequava melhor, o cara já tinha uma equipe, e a gente tinha que elevar o nível de qualidade da equipe dele, tinha que entregar o produto. Então, a gente está muito mais numa linha, meu, qual que é o problema, vamos entender o cenário e chegar numa solução, né? Então, e tem meio dessas 30 pessoas especialistas em diversas tecnologias, e uma boa parte da galera passa por tudo, né? Então, normalmente, o profissional que trabalha aqui com a gente não tem aquela, não, só trabalho com Rails, né? Só um pouco mais aberto, porque a maioria acaba sendo Rails, mas tem demandas efetivamente de outras plataformas e empregadas que são legais. Hoje, basicamente, aí uma estatística bem furada está por aí, né? Hoje, os projetos que a gente desenvolve, mas Rails é o que a gente ainda faz mais. Isso aqui é só não ficar muito tempo no jabá aqui, né? Tipo, alguns dos clientes, a gente tem bastante clientes na área de turismo, a Ticket, acho que é um cliente muito grande, a Flytour, né? A Club também, né? Que acabou de ser comprado pelo Sprinter e tal. E aqui, só rapidinho, né? De dois... A gente tem dois produtos, né? Nosso que surgiu aí ao longo desse tempo, né? Desenvolvendo coisas para clientes, surgiu a oportunidade de dois produtos. O primeiro é o Safeguard, que ele é uma plataforma de autenticação em dois fatores e gestão de risco de transações de turismo. Então, toda a passagem aérea que é emitida nesses nossos clientes, a gente tem um engine que monitora o risco, qual que é a probabilidade daquilo ser uma fraude ou não, né? E uma boa parte dos usuários que emitem, isso é turismo focado no B2B, né? Não é B2C, não é decolar, é o pessoal que atende as agências, atende Petrobras, Globo, atende o B2B. E uma outra funcionalidade é o token, que ele tem tanto token físico, o chaveirinho igual, que todos os bancos têm, quanto token, o dispositivo móvel, o app que a pessoa utiliza para na hora de efetivamente emitir a passagem aérea, ele vai ter que ir com o token para poder autenticar se é um... Tem um segundo fator de autenticação, né? Então, esse é o produto. E o outro produto é o Tetser, que é um app, né? Que basicamente é uma roleta de tatuagem para você curtir tatuagens. Então, você entra no app, meio Tinder, ele vai te oferecendo tatuagens e você vai brincando no app, você curtiu que não, né? De cara ainda não tem modelo de negócio, é um negócio que surgiu da ideia do Chagas, que é um colaborador nosso, né? E que hoje já tem, está tracionando o negócio, já tem mais de 900 mil likes no aplicativo, tem mais de 10 mil usuários, o negócio está caminhando legal. Não tem ideia como que vai ser o próximo passo disso, mas está tendo uma tração legal. Por enquanto, o único raciocínio, por enquanto, ele pega o... Você vai dando os likes nas tatuagens e você vai vendo com que tatuador você se identifica mais e com que estilo de tatuagem. Essa é só a coisa. Mas ainda tem muita água para rolar aí. Pensar se a gente não tem um... Nem o pessoal da plataforma tech, uma grande... Uma grande contribuição, aquela que vai fazer o disco. Mas a gente tem basicamente são duas... Assim, efetivamente usáveis, mas que ainda tem que trabalhar bastante a parte de documentação. Mas o Carnival, que é uma interface de admin que a gente usa nos projetos internos. E aí, na verdade, não é nem uma interface de admin, é você fazer formulários e tal, como tem outras, como... Active Admin e por aí vai. A diferença é que a gente acha, a gente fez, porque a gente acredita e usa bastante projetos internos. que você consegue, um pouco além do admin, você consegue fazer coisas... Aplicações simples, que a gente tem bastante clientes, que é a startup, que tem o produto web online e precisa de um admin. Beleza, isso é um Active Admin atende. Mas a gente tem vários clientes que precisam de uma aplicação intranet, que ela precisa... É uma aplicação que tem um fluxo de dados, gestão de dados, regra de negócio com os dados, que na verdade o front-end não precisaria ser um negócio criado específico para ela, pode ser mais padrão. E a gente consegue atender com esse cargo. sem uma DSL específica, sem aquela loucura do Active Admin que você monta uma DSL, põe o controller dentro do próprio arquivo de configuração dele. A gente usa o próprio Rails, as funcionalidades do próprio Rails para sobrepor o comportamento padrão do Carnival. No último Guru, eu fiz, não sei se foi no último, foi no penúltimo. Tem um vídeo lá que foi no penúltimo. Tem um vídeo que eu fiz a apresentação do Carnival, então ele é um Engine Rails e a gente fez, dado o volume de projetos que a gente tem em Node, a gente fez uma versão dele em single page application consumindo qualquer back-end REST, que é o Carnival JS. O JS, ele está já em produção em alguns clientes, só que a documentação está zero. A gente conseguiu fazer, pois não vai estar usando, mas deu para você entrar no GitHub, está lá o código, mas não tem... Se alguém por acaso... pode falar com a gente. Mas diferente de um para o outro, o Carnival está plugado no Rails, não está plugado no Active Record, ele já gerencia os relacionamentos, faz tudo, integra com o Paperclip ou com o device, está no mundo Rails. O que o Active Engine faz, a gente seguiu mais ou menos de acordo com a demanda, a mesma linha. O Carnival JS não, é 100% Angular, é single page application, integra com qualquer back-end REST. Então, a gente já falou, nosso espaço a gente colocou aqui, tem o evento do Guru, está à disposição para o Guru, para alguma outra iniciativa que alguém tenha e queira fazer alguma coisa, fique à vontade, é só a gente vai conversando. A ideia é essa mesmo. E brincadeira, agora, só para um pouquinho de coisas nossas, de projetos, a gente brinca, uma coisa que a gente brinca, na visível, que vira e mexe se a gente é contratado para um projeto quando ele já está bem ruim. E aí, nesses casos, a gente, a estatística, por enquanto, acho que está quase em 100%, nos projetos, nos bem ruim mesmo, aí vem sempre a figura do, ah, não, mas o cliente é complicado, esse cliente vai ser o pior. Mas enquanto você vai, começa a pegar o histórico do projeto, as versões que foram liberadas, aí você fala, nesse momento, quando o caso está ruim, geralmente o cliente não é o pior, tem muita cagada de código, tem muita cagada de projeto, e aí você sempre vai ser, é muito engraçado, e aí a gente brinca, ó, veio mais um agora, e esse cliente é ruim. Agora vamos ver se é ruim. Começa uma reunião, começa outra, eu falo, eu acho que está bem calmo, tudo o que aconteceu e tal. Então, essa é uma brincadeira, uma brincadeira interna, só para... Não, mas acho que é relevante, pelo menos na nossa visão do cenário corporativo, existe um lado, a área de TI tradicional do mercado corporativo, e a maioria dos projetos problemáticos que a gente pega aí no mercado corporativo, que a área de TI acaba sendo sempre uma área que restringe muito, que põe dificuldade, o cliente tem dificuldade de lidar, então a maioria dos problemas que a gente pegou, de projetos problemáticos, meu, está há um ano e não entrega, a gente chegou lá para tentar fazer uma nova versão, para entregar, os problemas, na verdade, eram de tecnologia, não só de tecnologia no sentido de implementação ruim, ou sintética, ou do tipo, mas de tecnologia, do time de tecnologia que olha para o cliente como um adversário, e não como um cara que faz parte do time. Então só para dar um exemplo bem rápido, a gente chegou em um cliente grande para caramba, uma corretora de valores, para fazer um sistema de gestão de risco lá, que já estava sendo gestão de risco, não, sistema de corretagem, a gente fez gestão de risco, mas gestão de risco não teve esse problema, sistema de corretagem lá que é o billing de uma corretora, então a gente chegou lá e o próprio CTO da empresa falou, a gente conhecia o cara, já tinha amizade, falou, se prepara porque o cliente é casca grossa, vocês vão ter dificuldade, porque a mulher não sabe o que é, a mulher não testa, a mulher fala alto, a mulher é mal educada, o cara já preparando, vocês vêm para resolver, mas vocês estão fodidos, já que vocês são meu amigo, eu estou pondo na fia mesmo, aí vai na primeira reunião, a gente participa, realmente a mulher é foda, está tenso, vai ser foda, aí tinha o desenvolvedor que estava tocando e que estava saindo para a gente assumir e estava nessa primeira reunião, e saiu com algumas coisas para fazer, e tal, aí saiu da reunião com algumas regras para resolver, voltou do lado fazendo o pair para a gente entender o que já tinha sido feito com o desenvolvedor, o desenvolvedor, meia hora de código, ele implementa as regras, e tal, não, e aí vamos testar, não, beleza, aí ele dá um play lá, não, agora vamos tomar café, não, mas por que, qual o resultado, não, demora oito horas para testar, o software que é desenvolvido, você muda uma regra, demorava oito horas para ser executada essa regra, para ver se funcionou ou não, então esse era um dos fatores, como que você vai ter velocidade para atender o cliente, quando o cliente fala, ó, preciso que, não é mais dez, é mais quinze, puta, você demorou oito horas para você testar, para poder virar para ele, e falar, não, não deu certo, aí no final, foi vendo, era uma sequência de cagados, já tinha tido umas quinze entregas do projeto, e toda vez a mulher falava a mesma coisa, no final, quem que, ela é vilã, não, no final, é o time que não está entregando direito, e aí se fosse eu, talvez já teria mandado tomar no cu, né, ela até está sendo educada, né, então por isso que, que a gente brinca com esse cenário, que é um, no mercado corporativo, é recorrente, pegando startup, empresas mais modernas, isso não é um cenário real, não é assim, no mercado corporativo, assim é recorrente. E, é isso aí, Viera, muito boa, muito prático o apresentador aqui, desculpa, então, bom, basicamente, acho que é, era essa a ideia, contar um pouquinho da gente aí, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, é, bem-vindos. Obrigada.